Música Olá Bahia, ótima tarde para você, já estamos de volta com o nosso Bahia Motor Aliás, estamos chegando com o nosso Bahia Motor agora, no nosso horário, às 4 da tarde, todo sábado aqui na TVE Moçada, a parada é o seguinte, já estamos no ar e você que está em casa vai conferir todas as novidades do mundo do automobilismo A partir de agora, aqui com a gente, aperte o play que o Bahia Motor já está no ar e olha o que vai ter no programa de hoje Música O mercado comemora o crescimento das vendas de veículos em 2018 A Volkswagen exporta peças para a fábrica da Alemanha Novo BMW X3 chega essa semana ao Brasil E andamos no novo polo, colecionador de prêmios da Volkswagen A Scania comemora a recuperação do mercado de caminhões E três provas de rali abrem a temporada da Mitsubishi Música Já deu para perceber que o nosso Bahia Motor está cheio de novidades, não é? E olha gente, você que está em casa pode seguir a gente nas redes sociais e acompanhar todo o nosso programa Tem no Youtube, Facebook e no Instagram, arroba programa Bahia Motor Moçada, nossa primeira reportagem é a seguinte 2018 já começou e o mercado brasileiro já tem novidades Sim, claro, tem muita confiança e tem motivos para se comemorar Sabe por quê? Tivemos um crescimento de 15% no mercado automobilístico aqui no Brasil Vamos conferir Música A trajetória da retomada de crescimento da indústria automobilística segue firme na consolidação do primeiro bimestre Produção e licenciamento de automóveis registraram o crescimento de dois dígitos Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia E foram divulgados nessa semana Nos dois primeiros meses deste ano, 431.600 veículos foram produzidos no Brasil Resultado maior em 15% se comparado com o mesmo período do ano passado Com mais de 375 mil unidades Música Somente em fevereiro, 213 mil unidades deixaram as linhas de montagem 6,2 acima das 201 mil unidades em fevereiro de 2017 Quando comparado com as 218 mil unidades em janeiro Mês com 4 dias úteis a mais em relação a fevereiro O setor automotivo registrou uma queda de 2,1% Música No licenciamento, o registro do segundo mês de 2018 foi de 156.900 unidades comercializadas Alta de 15,7% contra as 135.700 unidades de fevereiro do ano passado E baixa de 13,4% frente às 181.300 unidades de janeiro Música O resultado deste primeiro bimestre é bastante importante para o setor Os licenciamentos estão em alta e a média diária de vendas de fevereiro Ficou acima de janeiro Mesmo sendo um mês com menos dias úteis em razão do carnaval Música As exportações cresceram 7,2% no bimestre Foram 112.700 unidades este ano E 105.100 unidades do ano passado Em fevereiro, 66.300 unidades deixaram as fronteiras brasileiras Resultado inferior em 1,2% Se comparado com as 67.100 Igual ao período do ano passado E aumento de 42,9% Quando analisado contra os 46,4 mil de janeiro Música As vendas de caminhões em fevereiro foram de 4 mil unidades Um acréscimo de 54,6% Se confrontando com as 2,6 mil unidades de fevereiro do ano passado Música O licenciamento de ônibus no bimestre ficou em 1,7 mil unidades Crescimento de 84,4% Se comparado com as 932 unidades do ano passado Em fevereiro, 871 unidades foram negociadas Expansão de 103,5% Antes as 428 de fevereiro de 2017 E o avanço de 2,7% Sobre as 848 de janeiro Ainda em avanço no mundo automobilístico aqui no Brasil A Volkswagen vai importar mais de 5 mil virabrequins para a Alemanha Pois é gente, vamos conferir essa novidade da Volks Música A fábrica da Volkswagen no Brasil, em São Carlos, interior de São Paulo Amplia cada vez mais a sua presença no mercado externo No que diz respeito a componentes A unidade irá exportar 5 mil unidades de virabrequim Uma das peças vitais do motor Na versão 1.0 TSI Para a fábrica de Schemitz, na Alemanha Música A Volkswagen do Brasil é a maior exportadora da história da indústria automobilística brasileira Com mais de 3,6 milhões de unidades enviadas a 147 países desde 1970 Somente em 2017, as exportações da empresa movimentaram mais de 5,4 bilhões de reais O que representa um crescimento na receita de mais de 1,4 bilhão de reais em relação a 2016 Música Além de automóveis e comerciais leves A empresa também enviou para outros países Componentes como blocos, virabrequim e motores completos produzidos a partir de São Carlos Música Com capacidade para produzir mais de mil unidades por dia e 17 etapas de produção A linha de usinagem de virabrequim fabrica as peças para serem utilizadas nos motores EA211 Música Com mais de 10 milhões de motores produzidos em seus 21 anos de atividades Completados em outubro de 2017 A unidade de São Carlos é responsável pela produção dos propulsores da família EA211 Que equipam os modelos Up, Cross Up, Fox, Space Fox, Golf, Virtus, Gol, Novo Polo, Novo Voyage, Nova Saveiro e a Nova Saveiro Cross Música Música Vamos começar logo com mais um lançamento Porque ele foi apresentado ano passado lá no Salão Internacional de Automóvel em Frankfurt, na Alemanha É o novo BMW X3 E sabe o que acontece? Acabou de chegar aqui no Brasil Vamos conferir Música Música Apresentado mundialmente ano passado no Salão Internacional do Automóvel de Frankfurt, na Alemanha O novo BMW X3 chegou essa semana às concessionárias autorizadas da marca no Brasil Completamente renovada a terceira geração do utilitário de atividades esportivas Premium É oferecida em duas versões Música Externamente, o visual inconfundível garante uma identidade única ao modelo Na dianteira, a imponente grade cresceu no tamanho Enquanto os faróis de LED ganharam um novo conjunto óptico Os para-choques dianteiro, por sua vez, exibem um novo desenho mais robusto e envolvente Com destaque para os contornos salientes e pelas amplas entradas de ar na parte inferior Música Nas laterais, a linha da cintura é a mais alta ante o modelo anterior Com fendas da saída de ar Destacando os traços musculares e o DNA esportivo do veículo Na traseira, as lanternas têm um formato mais amplo e horizontalizado O para-choque traseiro também foi redesenhado e passa a contar com duas saídas de escapamento Música O interior do novo SUV traz um nível de sofisticação incomparável graças ao uso de materiais de acabamento de alta qualidade Com alumínio acetinado O requinte é realçado por uma ampla lista de equipamentos Como painel de instrumentos com display totalmente digital funcional Multifuncional de 12,3 polegadas Ar-condicionado automático digital com controle de três zonas A versão de entrada vem equipada com um bloco de quatro cilindros em linha de 1.998 centímetros cúbicos Capaz de gerar 252 cavalos de potência 68 cavalos mais potentes que a geração anterior Já a versão topo de linha traz sob o capô o novo motor M Performance De seis cilindros em linha de 2.998 centímetros cúbicos Com 360 cavalos de potência 54 cavalos a mais que o antecessor Ambas contam com um câmbio automático de oito marchas Com alavanca atrás do volante para troca de marcha E ainda a tração integral E ainda a tração integral Parabéns à BMW sempre inovando e deixando muitos carros bonitos Belas máquinas Bom, por falar em máquina, agora está na hora do nosso test drive Gente, o colecionador de prêmios da Volkswagen é o Polo Isso todo mundo já sabe O que você não sabe são as novidades deste carro para o ano de 2018 Mas claro que a nossa equipe teve exclusividade Dá um rolêzinho com o carro E você confere todas as novidades agora no Bahia Motor Colecionador de prêmios O novo Polo chegou ao mercado brasileiro Para ajudar a Volkswagen a recuperar uma boa fatia Que a montadora perdeu ao longo dos últimos anos Construído sob a plataforma MQB da Volkswagen O modelo representa a nova fase Que a montadora está mostrando para o consumidor brasileiro E para conquistar tudo isso E alcançar o sucesso que o novo Polo vem conseguindo A Volkswagen no Brasil investiu 2,6 bilhões No desenvolvimento dos produtos E na modernização da fábrica Anchieta De onde sai o veículo O Polo é um novo conceito de automóvel do segmento de compactos premium Muitas coisas se destacam no veículo Que apresenta um excelente pacote de tecnologia Deixando o modelo bem equipado e agradável de dirigir A direção elétrica é um motivo a mais Para rodar confortavelmente com o Polo Que esbanja espaço, conforto Surpreendendo em alguns momentos Pela comparação com veículos de categorias superiores O novo Polo tem 4 versões Polo, Polo MSI, Polo Comfortline 200 TSI E Polo Highline 200 TSI Todas essas versões com garantia total de 3 anos Sem limite de quilometragem Existem 3 opções de motores e 2 de transmissão Rodamos pela cidade com a versão Highline 1.0 TSI E podemos sentir toda a força e o torque Desse também premiado motor O novo Polo é um modelo global que chega ao mercado Com um design bastante agradável O carro é olhado com curiosidade pelo consumidor Possui um compacto com dimensões superiores ao modelo anterior O que já o coloca em destaque O carro é equipado de série em todas as versões Com 4 airbags, 2 dianteiro e 2 laterais E controle de estabilidade na versão que testamos, a TSI Com todas as versões do novo Polo tem classificação A No programa de etiquetagem veicular do Inmetro A informação é que ele é bastante econômico Mas no nosso teste Não deu para perceber muito essa economia Pois o perno acelerador ia sempre embaixo Para aproveitar os 128 cavalos de potência do motor TSI Combinado com a transmissão automática de 6 marchas Uma delícia dirigir esse carro E agora nós vamos falar de pesados Vamos falar de caminhões Para isso nós vamos lembrar da Scania Porque ela está apostando no crescimento em 2018 No segmento de caminhões Bons resultados, hein? Os números já estão mostrando isso Roda aí Confiante em uma melhora na economia nacional e em bons resultados A Scania aposta na recuperação e um balanço positivo no mercado de caminhões em 2018 De acordo com as previsões da marca O resultado do segmento acima de 16 toneladas Que compreende os veículos semi-pesados e pesados Deverá superar os 40 mil unidades Essa quantidade representa um aumento de 30% em relação ao resultado de 2017 De acordo com a montadora Um reaquecimento da economia Com o aumento da confiança do consumidor E uma melhora gradativa do mercado Com alguns fatores que poderão ser decisivos para um ano melhor Como a baixa dos juros E uma renovação da frota Euro 5 No caso de ônibus rodoviários A previsão é de um aumento de vendas de 10% em relação a 2016 Para os urbanos As vendas devem permanecer no mesmo patamar A Scania entrega para o transportador brasileiro Pacotes de soluções que envolvem Desde produtos e serviços até motorista Com o objetivo de reduzir o custo na operação Atenta às tendências de conectividade e do uso inteligente dos dados Ela oferece soluções inéditas para o setor de transportes Com o compromisso de proporcionar a melhor eficiência e rentabilidade do setor ao transportador Em 2017, o R440 ganhou o título de maior venda do ano na indústria de caminhões De acordo com o ranking da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a Fena Brav E o Registro Nacional de Veículos Automotores, Renavan No período, foram 3.033 unidades emplacadas Liderando em sua faixa de atuação Com 16% do mercado de pesados Além disso, o modelo também conquistou a primeira colocação de vendas no mercado Levando em conta todas as categorias de veículos comerciais Sendo o mais vendido de toda a indústria Somando todas as vendas do R440D desde o lançamento do veículo em 2012 Já são quase 28 mil unidades vendidas Tornando o modelo mais comercializado da história da Scania no Brasil Ultrapassando o lendário T-113 E agora nós vamos falar de competição Vamos falar de adrenalina? Porque está na hora do Mitsubishi É o Rally da Mitsubishi que vai começar agora Lá em Mojiguassu, interior paulista Muita adrenalina pura Vamos ver o que vem por aí Três provas simultâneas de Rally abrem o ano do Off-Road da Mitsubishi Motors Num mega evento 4x4 em Mojiguassu, interior de São Paulo Isso vai ser no dia 24 de março O Mitsubishi Cup, Mitsubishi Motorsport e Mitsubishi Outdoor Terão como base o moderno Autódromo Velocità Que dispõe de uma grande infraestrutura para receber as competições E as mais de 1.500 pessoas que são esperadas nesta grande festa do Off-Road Nacional Cada evento tem uma característica e um público distinto As competições acontecem há mais de 24 anos E buscam proporcionar experiências únicas aos proprietários dos carros da marca E um dia inesquecível para toda a família São esperados mais de 400 veículos disputando as provas No Rally de Regularidade Mitsubishi Motorsports Não é necessário experiência nem carros preparados O objetivo é manter-se dentro do tempo e velocidades estipulados pela organização O Mitsubishi Outdoor é um Rally de estratégia e tarefas que mistura atividades de aventura com o Off-Road Proporcionando um dia repleto de atividades As equipes são formadas por dois carros e até 10 pessoas O que permite que toda a família participe Já a Mitsubishi Cup e Rally Cross Country de velocidade Os pilotos e navegadores aceleram forte os carros preparados para o Rally É uma prova com muita adrenalina e muito disputada Nessa primeira etapa vai acontecer também uma prova de Rally Cross da Mitsubishi Cup Um circuito que mescla asfalto e terra dentro do Autódromo Velocità Com provas emocionantes que todo o público poderá acompanhar de perto As inscrições para o Rally estão abertas na próxima segunda-feira através do site MitsubishiMotors.com.br Para o Mitsubishi Motorsport e o Mitsubishi Outdoor Não há taxa de inscrição E cada carro faz a doação de uma cesta básica e seis produtos de higiene Que são destinados às entidades assistenciais da região Música Música Depois de adrenalizar aqui no Bahia Motor Tá na hora da gente descansar um pouco Semana que vem estaremos de volta se Deus quiser Olha, não esquece das nossas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter E também o nosso canal no Youtube Arroba Programa Bahia Motor Semana que vem estaremos de volta com muito mais novidades Aqui na tela da TVE Com mais um Bahia Motor Beijo a todos Tchau, tchau Bahia Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri